Gol! Categoria MX3, o roll shot é do galeguinho de Sobral que vem a liderança trazendo ali o da Aves. E o irmão entrou na briga. Amigo pessoal lá do território cearense, cara gente boa, e o irmão entrou na briga. E o irmão entrou na briga! E o gol, o gol, o gol, o gol, o gol, o gol. O gol, o gol, o gol, o gol. O gol, o gol, o gol, o gol. O gol, o gol, o gol, o gol, o gol. O gol, o gol, o gol, o gol. 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 O gol, o gol. O gol, o gol, o gol. O gol, o gol, o gol. O gol, o gol. O gol, 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 o gol, o gol, o gol. O gol, o gol, o gol, o gol. O gol, o gol, o gol, o gol, o gol. O gol, o gol, o gol. O gol, o gol, o gol, o gol. O gol, o gol.